E aí, Tchuma? Meu nome é Raíssa Azevedo, eu sou compositora dos trilhos orquestrais, bem-vindos ao canal e nesse vídeo falaremos sobre o tema principal do filme Avatar. Então, vem comigo! Bom, Tchuma, Avatar é um filme épico de ficção científica estadunidense de 2009, escrito e dirigido por James Cameron e foi produzido pela Lightstorm Entertainment e distribuído pela 20th Century Fox. A história se passa no ano de 2154 e é baseada em um conflito em Pandora, uma das lões de Polifemo, um dos três planetas gasosos fictícios que orbitam o sistema Alpha-Centhal. Em Pandora, os colonizadores humanos e os navios, nativos humanoides, entram em guerra pelos circunstos do planeta e pela continuação da existência da espécie nativa. Qualquer semelhança entre esse filme e a história humana não é uma era coincidência, na minha opinião. Bom, o título do filme refere-se aos corpos navio-humanos híbridos, criados por um grupo de cientistas através de engenharia genética para interagir com os nativos de Pandora. Porque o ambiente lá é totalmente diferente da Terra, era um outro tipo de gás que eles respiravam, então eles tiveram que fazer essa adaptação genética para poder explorar esse planeta. E o James Cameron começou a ter a ideia desse filme lá em 1994, logo depois de terminar Titanic. E Avatar foi lançado apenas em 2009, porque ele precisava de uma tecnologia mais avançada para desenvolver a história de maneira impecável como foi feito. Na época, Avatar mudou o conceito de captura de movimento, teve a tecnologia 3D, que foi o auge daquele tempo, e de quebra se tornou o filme com a maior bilheteria mundial. 2,922 bilhões de dólares, tio. Tipo, é muita bufufa para pouco bolso, sem brincadeira. E teremos continuação do filme nessa semana, dia 15 de dezembro, momento da gravação desse filme, chamada Avatar, O Caminho da Água. E o James Cameron teve o mesmo cuidado com o primeiro filme, e é esperado que seja tão emocionante quanto o primeiro. Vamos aguardar para ver, né? E vamos aguardar também se ele vai bater outro recorte. Bom, antes de falar sobre o tempo principal, tio, eu quero convidar vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho, para ficar por dentro das novidades que vêm por aí. Bom, sobre o tema principal, ele foi composto por James Forner, e ele utilizou um leque dos metais e das cordas para dar um peso maior, além de um coral feminino, cantando possivelmente no idioma dos navi, que foi um idioma criado para o filme. E há também uma percussão de tambores tribais, indicando justamente as tribos de Pandora, que é uma melodia principal executada pelas cordas. É tão lindo e tão emocionante, tio, que dá a ideia de voo. Eu acredito que seja porque os navios utilizavam os benches, que são animais voadores que vivem nas montanhas para caçar e lutar suas batalhas também. E na música é um crescente, uma mudança de ambiência muito bem executada pelos metais e pelas cordas, principalmente os metais, nos levando até a batalha final do filme, onde os navios lutam por sua sobrevivência e para a não dominação dos seus territórios. Uma curiosidade também, tio, é que essa melodia principal também foi utilizada na canção chamada I See You, que foi interpretada maravilhosamente por Leona Lewis e escrita pelo próprio James Forney e Kurt Harrell e produzida por Simon Franklin, uma balada pop para promover o filme naquela época. E é uma música que reflete muito sobre o que se trata a história, história, porque esse nome vem da cultura dos navios em dizer eu vejo você, que quer dizer eu vejo dentro de você. Bom, Tio, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem nos comentários o que vocês acharam do tema da história e se vocês estão ansiosos para assistir a continuação. Também vou deixar esses vídeos aqui como sugestão para vocês assistirem. Nesse aqui eu falo sobre os cinco equipamentos necessários para montar um home studio, e nesse aqui eu falo sobre o tema principal do filme Pantera Negra, bacana para sempre. No mais, tenham uma excelente semana, um excelente dia. Se cuidem, cuidem dos seus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom.